Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixe o joinha e o comentário no vídeo de hoje, que isso é muito importante para nós. Bom dia Rosinha. Bom dia. Você pode me informar onde é a casa do seu Manel? A casa do seu Manel? Ele mora aqui, bem pertinho. Mas por que o senhor tem alguma coisa com ele? Nós quer ver o pessoal de Aparecida, os funcionários de Nilcinho Mota. Aí nós vamos até de almoçar aí na casa do seu Manel. Ah, vamos almoçar lá? É, almoçar lá e seu Manel. É, eu acho que pode, né? Se for pouquinha gente, porque lá o pobrezinho nem comer tem, nem tem nada lá. Não, não é muita gente não, é pobre. Ah, então pode ir. Só com o pessoal com muito, viu? Com muito, né? É, mas pode ir, é pouca gente. Mas eu vou chamar. É. Pode vir menino, gajo, tem gente. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A PROCول A CIDADE NO BRASIL mais pra cá, vemos? Vemos. Ei, me diz uma coisa, vocês são de aonde? Aparecido. 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 Todo mundo é de Aparecido? Tem alguém de outra cidade? Sorocaba. Sorocaba. Sorocaba é aonde é? É aqui o jogão. São Paulo, sim, tá bom. São Paulo, na Paraíba. São Paulo, na Paraíba. São Paulo, na Paraíba. Tem alguém de venha ver? Tem alguém de tanania. Tem alguém de tanania. Tem alguém de tanania. Ô, Seu Antônio. Oi. Seu Antônio, eu ouvi falar, Seu Antônio, que o parecão tá levando chifre, Seu Antônio. Eu não acredito, não. Não tá não, Seu Antônio. Seu Antônio também tá levando, Seu Antônio. Quem disse? Quem disse que eu tava levando chifre? O povo, Seu Antônio, o povo. Ô, Joaquim, deixa de levantar foco do pessoal. Seu Antônio, Joaquim, eu não sei se leva chifre, não. Mas, Seu Sício, leva, Seu Sício. Mas, Seu Sício, todo mundo já sabe. Vocês não vão contar, não? É só falando da vida deles? Falando aqui, chifre? Quantas estacas? Agora, Lisa, eu todo mundo já sabe, mas, Seu Antônio, só quem não sabe é ele. Quantas tem aí? Ei, tem quarenta, Seu Antônio. Quarenta? É. Ei, estão fazendo o que aqui? Estamos contando essas estacas pra botar na cerca. E vocês não vão pra festa, não? Que festa? Onde é que tem essa festa? Lá em Seu Mané tem uma festa, hoje um almoço. Já passou quinhentas pessoas, já. Lá em Seu Mané tem festa? Tem, sim. E eu tô indo pra lá agora, vamos? Seu Antônio, você não chamou nós pra poder ir comer lá na casa dele, né, bonitinho? Eu sabia, eu moro bem perto da casa dele e ele não avisou eu, não. Tem festa mesmo? É porque ele esqueceu de nós. Vamos logo. Ele não chamou você, não, Seu Antônio? Que conversa é essa? A pô, diga que aquele velho é muito sem futuro. Chama o povo de fora e não chama o vizinho. Ah, pois nós vamos. Aquele velho é um trepinho, Seu Antônio. Uma coisa, Seu Antônio, é que nem aquela história. Perto de quem come e longe de quem trabalha. Então vai um papel que você tá comendo, Seu Antônio. Vamos lá. Vamos comê-lo agora. Enquanto não se acaba. É porque ele esqueceu de nós. Vamos logo. Ô do céu, minha velha. Que vai, gente? Da onde foi que viesse tanta gente do céu? É mais de vinte e cinco pessoas tinta. Pois não, mané. Mané, sabe o que é que tem aqui no fogo para comer? O comer dá para tudo. Tem uma panela de feijão feita, tem cuscuz e tem rabadura, mané. E farinha. E farinha, velho. Por isso que eu gosto dessa velha. Já fez comer para o povo. Do céu, então vamos lá deixar o comer para o povo? Olha, mané, você tem que ser mais franco com o povo. E o povo é de longe visitar nós, velho. Do céu, mas eu sou mané. Eu não sou franco não. Você quer mudar o nome de mané, o nome que você ama e eu para franco agora? Eu sou mané. Escuta que franco é uma pessoa boa que atende o pessoal bem, velho. Sim, sim, sim. Vamos lá? É uma pessoa... Franco é uma pessoa que atende o povo bem? Sim, rapaz. O povo é de longe visitar a pessoa. Pois vamos, do céu. Pode deixar que eu sei conversar. Vamos conversar lá. Depois nós vem buscar. Vamos. Ô, do céu, minha velha. O que foi, mano? E me diga uma coisa. E se eles perguntarem, se o povo perguntarem alguma coisa, eu digo o quê? Se ele perguntar alguma coisa a você, você diga que tudo é nosso. Quer dizer que se ele perguntar de quem é esse aqui, aí eu digo que é nosso? Sim. Tudo o troço que ele perguntar de quem é esse troço, eu digo o quê? Que é nosso. Eu digo é nosso, né? Sim, mané. Pois tá bom. Muito obrigado pela dita, minha velha. Tudo que você perguntar que é nosso, viu? Tudo que eles perguntar. É verdade. Vamos, vamos. Cadê a sua mão, né? Cadê? Cadê? Já vem? Eita! É, menino, vocês... A garra de um foi que o almoço já tá caifeito. Já já o almoço vai tá feito, viu? Já tem carnaçada? Seu Tome, deixa de gonir. Seu povo de fora que vinha e não perguntou. Tem carnaçada ainda? Você tá perguntando. Tem que ser agoniado, rato velho. E você ia fazer essa festa desse tamanho? Deixou te chamar, nós que tamo mora em Berquim. Chamou sal de fora, nós comendo porque disseram. Cale, se cale, deixa o povo conversar certo também. Seu Manel, desde que eu cheguei aqui que a vida do povo é dizer que o senhor é uma pessoa muito boa. Que o que é seu é dos outros. Isso é verdade? O que é meu é de todo mundo. Eu tenho o prazer de dizer. Tudo que o seu Manel tem é do povo. Essa televisão aqui é de quem? É nossa. Essa máquina aqui de costura é de quem? É nossa também. E esse rádio é de quem? É nosso também. Essa mulher que tá aí atrás, ela é de quem? É nossa. Nossa o que é, Beca! Do céu, não bota mais não não, velho. Não bota mais nesse velho não, que esse velho não aguenta mais não. Mas tem vergonha? Você tá me fazendo vergonha, velho cachorro? E qual foi a vergonha que eu fiz a você, hein? Do céu, diz! Perguntar de quem é essa mulher? Você disse, é nossa. E não foi você que mandou, do céu? Não tem vergonha na cara não. Você não disse que tudo que eles perguntassem eu dissesse, é nossa, é nossa. Aí eu disse que... Que você era nossa. Mas não me cabia no velho não? Hein, mestre? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai...